André Luiz Masters, qual será o próximo explicã na speedrun? Bom, tivemos aí o Dark Souls e o próximo vai ser... Matheusmin3187, qual o seu jogo favorito? E também você já fez alguma speedrun? O meu jogo favorito é... Donkey Kong Country 1 Esse, esse é o meu favorito E sim, eu já fiz speedruns Eu faço speedruns de Cuphead Faço speedruns de Super Meat Boy Faço speedruns de Spyro 2 E também de Celeste Inclusive, eu já venci um torneio de Celeste Não dá pra ler nada aqui Eu devia fazer um vídeo sobre isso, né? Mas enfim, fica pra outro momento Alex Arbelos E aí, save, mano? Você pretende continuar com histórias em um minuto? Muito difícil fazer Dois canais ao mesmo tempo Três... Ah, eu quero contar histórias Só que imagina, você resumir a história todinha de um jogo em um minuto Eu contei Kingdom Hearts em um minuto E é muito difícil Então não sei se eu vou continuar com histórias em um minuto Mas eu gostaria Nika Dice World Você já assistiu o The Cuphead Show? Parabéns pelos 500k save anual Ah, muito obrigado Já assisti a série, eu gostei demais Eu amei a dublagem do diabo E eu espero muito que eles confirmem uma temporada nova, né? É, tá bonitão, hein, chefe? Não sei meu nome, 1046 Save manual, você consegue plantar bananeira? Vinícius 2583 Um abraço diretamente de Angola Conteúdo top Abraço, Angola! Luiz Jesus traço 5N8VH Faz um vídeo de speedrun de Pop Playtime capítulo 3 É pergunta Você e eu tem a mesma foto Pra mim é pergunta Senhor Lagiota Save, fale um pouco sobre você Suas ideias Um pouco do processo de produção Só vídeo e tals E a minha pergunta é Qual são? Qual são as suas motivação e inspiração que te trouxe até aqui? A principal motivação com certeza são os jogos, né? Então o primeiro vídeo desse canal, inclusive, foi uma review minha sobre Dantes Inferna Muito tempo atrás Eu tinha 6 inscritos Acho que a minha principal inspiração são os eventos de speedrun Como a AGDQ O evento brasileiro A Brazilians Against Time A Speedruns Brasil Eu acho que a inspiração ela veio mesmo Quando eu assisti a esses eventos de speedrun E vi o pessoal ali tentando explicar o que tava acontecendo ao vivo Eu achava aquilo ali irado E eu pensei, nossa, se eu dedicasse um tempo pra isso aqui Fizesse um jogo muito explicadinha E com visuais e edições Felipe Tasso, M.O.C.Z.C. Inicial de Pokémon favorito Charmander Mav Hunter X Mav Hunter X? Mav Hunter? Maverick Hunters? Parabéns pelos 500k save Rosto alegre Você prefere a franquia Mario ou Sonic? Eu ainda tô me decidindo Speak XD Adoraria um speedrun de algum jogo de Castlevania Principalmente o Castlevania Symphony of the Night Fabiana Fátio 6287 Sava, Manoal Sava! Sava! Manoal, qual sua cor favorita? Exatamente esse tom de vermelho aqui Bola de Neve 123 Você tem algum animal de estimação? Ha, ha, ha Bola de Neve 1k Com o speedrun você acha mais interessante dos jogos A de Super Mario World Zero Saídas Onde o cara na primeira fase mesmo Ele já consegue zerar o jogo Também acho muito interessante A speedrun de Zelda Ocarina of Time Na categoria Any Persons Que inclusive teve uma coisa recente aí E a outra que eu acho muito interessante Eu vou trazer um dia Pedro Casino 321 Incrível ver seu canal chegando a tal número de inscritos Adoro seu conteúdo E desejo que você possa continuar jogando por muito mais tempo Agradeço a você pelo tutorial de Cuphead Que me ajudaram a passar quase pelo jogo inteiro Mas agora vamos para a pergunta Na sua opinião Quais são os bosses mais difíceis do jogo? Hollow Knight Cuphead E da saga Dark Souls Nightmare King Green O Trem Fantasma E o Capra Demon Foi o que eu mais demorei para passar Tu gazem Save manual Você vai fazer um vídeo sobre speedrun de algum jogo de Sonic? Sim Pampocada 290 Qual sua OST favorita? Qual é sua música favorita? Se tiver Você pretende fazer uma explicação da speedrun de portal? A minha trilha de jogo favorita Original soundtrack É difícil falar Então eu vou mandar um top 3 aqui Até no Village do Zelda Breath of the Wild Corridor of Time do Chrono Trigger E Forest Interlude do Donkey Kong Country 2 Chester of Karim Vai ter vídeo sobre speedrun de Sekiro? Up 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 Dá um pê aí galera Para ele ver Talvez Degassei Cara, amo seus vídeos de speedrun Quando sai o próximo? Os vídeos de speedrun são os mais difíceis de fazer aqui do canal Então eu tô tentando encontrar um meio termo aí De um vídeo de gameplay Alguma curiosidade Ou vídeo como esse E aí vem o de speedrun O próximo vai sair exatamente no dia Henrique Sacks 2302 Você está ansioso com Hollow Knight Silk Song? Por que não faz um vídeo a respeito disso? Eu estou esperando Chega logo o Silk Song Quando que você vem? Me diz Eu preciso saber Caramba Gael Noob Master 8065 Save Adoro seu canal E queria saber como que é para você explicar as speedruns Você fica um tempão estudando e lendo Ou vai perguntando para alguém Sei lá E quando você vai explicar para nós Como os speedruns descobrem esses bugs e glitz e tal É muito doido Abraço meu e do meu cachorro Adoramos assistir seus vídeos Manda salve aí para Gael e Lupin Eu e meu cachorro Valeu, um abraço Salve Gael Pronto, um salve para os dois E bom, para mim explicar a speedrun é o maior prazer Eu acompanhava eventos aí como A Awesome Games Done Quick Que eu já falei A Summer Games Done Quick E lá, durante a speedrun Tinha uma pessoa ali comentando O que o cara estava fazendo e tal Só que era ao vivo Então era tudo muito rápido Então meio que daí Onde eu puxei essa ideia, sabe? De eu parar Assistir, analisar uma run Conversar com os speedrunners Eu mesmo tentar reproduzir Alguns truques da speedrun Para poder explicar e passar melhor, né? Porque eu acho que Tem muito esse conteúdo lá fora Mas aqui está começando a surgir E sim, eu fico um tempão lendo Eu fico um tempão jogando Um tempão gravando É um tempão para tudo Nothing Você irá fazer algum dia Uma live no canal Jogando algo? Fazendo uma speedrun? Mas eu já fiz live aqui, ó E também tem essa aqui Mas se você aí quiser Que eu faça mais live Jogando ou fazendo speedrun Aqui no YouTube Comenta aí Quem sabe, hein? Quem sabe? Quem sabe eu não trago Alguma livezinha para você Me gostar Que nojo! Gabriel Castro 1307 Parabéns pelo trabalho, save Como começou sua paixão por speedruns? Estava eu, menino faceiro Procurando combos de Killer Instinct Na internet No famigerado Orkut Até que eu conheci um cara lá Chamado Dark Fulgore Ele ensinava um monte de combos De vários personagens E aí eu cliquei no canal dele Para ver alguns vídeos E me deparei com o Taz De Disney Magicals Quest 3 Aquele joguinho do Mickey Com o Donald Eu achei incrível Eu falei Nossa, esse cara joga muito bem Eu não sabia o que era Taz na época, né? E aí eu comecei a entender O que era Taz O que era speedrun E aí lascou Comecei a ver speedrun igual maluco Speedrun de Mario 64 Super Mario World Todos esses clássicos retrô E depois daí Foi só loucura Foi só paixão Foi só aumentando Leo-P2HK Parabéns, save Pelos 500k E rumo a 1 milho Pergunta Qual foi a explicação do speedrun Que tu mais curtiu explicar? Olha, eu gostei muito De explicar a speedrun de Zelda Breath of the Wild Porque eu usei um mod E aí, ao invés de mostrar o Link no jogo Eu mostrava a Lincoln Como se ela estivesse ensinando Então, a edição É toda baseada no jogo Os truques e tal E eu adoro aquele jogo Amo aquele jogo É facilmente um dos meus jogos favoritos E o final daquele vídeo Daquela speedrun Tem uma certa emoção nele Junto com a trilha do próprio jogo Que é um vídeo que eu amei fazer Entretanto Eu tenho que dizer Que a que eu mais gostei de explicar Foi a de Hollow Knight E é justamente pela reação do Skate King Quando ele consegue o recorde mundial Eu lembro que durante a edição E durante o roteiro Que eu tava escrevendo Eu tentei passar essa emoção Que ele sentiu Porque eu acho que Uma das coisas mais legais Assim no universo da speedrun É quando você vê ali Que o runner Finalmente conquistou Aquele objetivo Que ele tanto almejava E tanto falar sobre os truques Sobre o jogo O clima de Hollow Knight Que é uma delícia A OST A trilha sonora Tudo Eu também achei que o vídeo Ficou muito legal E a explicação dos truques Também ficaram muito boas E foi muito divertido O processo de aprender a speedrun De testar De fazer Adorei Então diria que é a de Hollow Knight Lúcia Santos 3234 E aí Save Tu pretende continuar explicando As speedruns de God Por favor War Com certeza God of War 2 É o meu jogo favorito da série Então não sei se eu vou fazer De todos os God of Wars Mas eu pretendo sim Continuar a série de God of War Pretendo sim também Continuar a série de Undertale Cuphead Talvez eu faça mais um Dark Souls Eu ainda não sei se eu continuo Mas eu devo fazer mais Souls Likes E eu queria saber Você gostaria de ver A explicação de Zelda Tears of the Kingdom LucasDW5PW Pretende fazer vídeos Explicando speedruns De Mega Man ou Sonic Sim LucasAlvesilva240 Pergunta Qual foi a primeira speedrun Que você fez E que você se orgulhou do tempo A primeira speedrun Que eu consegui executar Os truques Eu adorei ter feito Foi a de Spyro 2 Do Playstation 1 Naquela época Não tinham grandes tutoriais Rotas e guias Para fazer speedruns de Spyro 2 Então eu lembro Que eu ia tentar conversar Com o SSBM Stuff O cara que tinha um recorde mundial Na época Ele fez alguns vídeos Ensinando Mostrando alguns truques Eu vi a galera da comunidade Spyro 2 se reunindo E quando eu consegui Executar pela primeira vez O atalho do Gulp Ou seja Pular o mundo inteiro De Spyro 2 Nossa E conseguir finalizar a run Nossa Eu fiquei maluco de alegre Fiquei muito feliz Arthur Ribeiro7659 Qual foi sua melhor speedrun? Foi de Celeste Com certeza Quando eu tava treinando Pro torneio Eu tava jogando Celeste Igual um maluco Inclusive eu fui em outra cidade Comprar esse controle aqui Só pra fazer essa speedrun Ó Eu acho esse direcional aqui Muito gostosinho De usar Em Celeste Enfim Fiquei treinando igual Maluca Consegui pegar meu recorde Pessoal O famoso PB De 32 minutos E 6 segundos Só que Eu não gravei né Porque eu tava só treinando Eu não tinha o costume De ficar gravando as minhas runs Mas Tá aí ó O arquivo E foi lindo Adorei Adorei Será que um dia Será que um dia eu consigo Menos de 32 minutos Eu não sei Mas eu sou muito orgulhoso Dessa speedrun Porque Celeste Pra mim é um dos jogos Mais difíceis Que eu aprendi a jogar Mitinho1365 Fala save Conta um pouco Sobre os seus planos Com o canal Pra esse ano Bom Desacelerando um pouco Esse ano O meu plano É focar 100% No canal Então Além de continuar Fazendo os vídeos De explicando speedrun Eu também quero trazer Outros vídeos Igual o que eu trouxe Agora pouco De Celeste Quero fazer alguns Mini documentários Quero trazer mais Gameplays com mod Só que principalmente Eu quero aumentar A frequência E surgir com quadros novos Eu também gostaria muito De trazer análise Pra cá Mas eu confesso Que eu tô tentando Entender vocês aí O meu público Que começou com Cuphead Aí depois veio a galera De Hollow Knight Aí agora tem gente De God of War Dark Souls Mas enfim Eu sei que muita gente Tá curtindo os vídeos De speedrun Então eu com certeza Quero dar mais visibilidade Pra cena de speedrun Como um todo Como os canais Da Brazilians Against Time Speedruns Brasil Os próprios runners brasileiros Que eu já mencionei Em alguns vídeos Como o Marionete O Bats E vários outros aí Que já apareceram Em alguns vídeos Então eu acho que Fomentar esse amor De speedrun É muito legal Porque não só Motiva as pessoas A jogarem mais videogame Jogar mais jogos Mas conhecer coisas Conhecer truques Conhecer novas formas De jogar aquilo Que elas já gostam muito Então assim Você pode acabar gostando Muito daquele jogo E você quer rejogar Que tal você rejogar Tentando fazer algum truque Que tal você rejogar Tentando bater o seu tempo Eu gosto de fomentar esse amor Então eu acho que O meu objetivo principal Assim com o canal É mostrar pra vocês O quanto que eu amo Videogame E o quanto que eu amo Speedrun Eu acho que Esses são os meus maiores planos E com isso E com isso vários vídeos novos Alice Santos Traço LH7Z 1 Você pretende postar mais vídeos Com frequência Sim Eu pretendo Eu pretendo muito 2 No 7 do 9 Você pode fazer vídeos Falando só sobre speedruns BR Com certeza Você é isso Speedrunner brasileiro Que quer dar as caras Aqui no Save Manual Uau Manda mensagem Tem contato ali Uau Sanô XX Quando você vai fazer vídeo Da speedrun de Paul GG pelos 500k No dia 25 de agosto De 2022 O jogador Fibonacci Underline 1 Decidiu começar uma partida De futebol No jogo Paul Ele começou a fazer O primeiro gol Mas não deu certo Ele reiniciou seu timer E começou Ele fez o primeiro gol Fez o segundo super rápido O terceiro Veio logo em seguida Depois ele fez o quarto O quinto O sexto Ele tá fazendo praticamente Um gol por segundo O sétimo gol Veio O oitavo O nono E por último O décimo gol Conquistando assim O recorde mundial De pegar a conquista Desse minigame de Paul Em 13 segundos E 850 milésimos Uuuu Rafix Você começou a jogar Cuphead Quando? E qual é teu tempo Mais rápido em speedrun de Cuphead? A primeira vez que eu joguei Cuphead Foi assim que o jogo saiu Zerei no mesmo dia E o meu tempo mais rápido Na speedrun de Cuphead É 32 minutos 25 segundos E 640 milésimos Há 5 meses atrás Inclusive você pode assistir aqui Eu por um tempinho Por um tempinho O mínimo Fui o top 1 brasileiro Na speedrun de Cuphead Um dia eu busco Um dia eu busco Esse tempo de volta Hey Flash Oficial Underline Gacha Você tem sua speedrun favorito? Por favor Me faz aparecer no vídeo Olha as speedruns Que eu mais gosto de acompanhar Ou seja As minhas favoritas São as de Celeste A movimentação dos melhores speedruns Totalmente modificado Porque eu vi começando a surgir Na internet Um monte de meme De vídeo de Guitar Hero Com esses mods de skin Eu achei hilário E eu demorei um tempão Para conseguir instalar no meu PC E quando eu instalei E descobri que tinha skin Do Everson Zoyo Eu Nossa Eu chorava de rir Eu mais fiquei jogando Do que gravando Para fazer o vídeo Propriamente dito E estranhamente É um vídeo que foi mal Mas eu me diverti muito Fazendo ele E outro Que eu me diverti Demais fazendo Foi explicando a speedrun De Guitar Hero 1 Porque durante a produção Desse vídeo Eu me senti muito nerd Eu tive que usar um esquema Lá no emulador De Playstation 2 Para conseguir desbloquear A câmera do jogo Então eu passei horas Gravando cenas Dentro de Guitar Hero 1 E isso sozinho Para mim já foi muito divertido Mas além disso Eu mantive um contato ali Com os speedruns brasileiros De Guitar Hero Fiquei horas em calco Com a galera E para mim isso foi super legal De poder me aproximar Um pouco mais do pessoal De rever o jogo Com outros olhos Aprender truques E testar ele Eu acho que é uma das partes Mais legais De produzir esses vídeos É quando eu saio um pouco De espectador Para a pessoa que está Fazendo a run ali Para testar fazer os truques E na The God of War Foi super divertido Mockingbird 9332 Já pensou em fazer um vídeo Tipo a história De um speedrun Tipo a sua evolução Durante os anos Bem parecido com o canal Do Summoning Salt Muito bom o conteúdo atual Cara o Summoning Salt Ele é também Uma das grandes inspirações Com certeza Olha eu tenho planos De fazer vídeo Como esses que o Summoning Salt Faz Contando um pouco Sobre as histórias Das speedruns Como elas evoluíram Ao longo dos anos Os truques e etc Só que eu ainda não decidi Muito bem qual jogo Eu vou fazer isso Mas eu tenho esse plano Esse plano ele existe The Expert Sonic 13 Qual foi o vídeo Que você mais demorou Para fazer em todos os aspectos Parabéns pelos 500k Curto demais o seu canal Tu é uma grande inspiração Para mim Tamo junto E o vídeo que eu mais demorei Para fazer foi explicando A speedrun de God of War 1 Até escrever o roteiro Demorou bastante O roteiro sozinho Deu umas 30 páginas Resumir a história do jogo Aprender todos os truques Os detalhes E sem falar da edição Onde eu tive que gravar Dentro do jogo Tive que eu mesmo Fazer alguns truques E a edição Onde eu coloquei ali Os botões do jogo Sincronizado com o que eu estava Nossa Esse foi demorado Cheguei atrasado Mas tem uma pergunta Você fará mais algum desafio No Cuphead Sim Tem mais vídeos de Cuphead Vindo aí Manoel Pedrosa 31 Você vai fazer um vídeo De speedrun Não sei se é assim que escreve Do jogo lá Do bloco de carne E da band-aid Eu vou fazer Eu vou fazer Rodrigo Rodrigues 2311 Caramba E pensar que tu já está Com meio milhão de inscritos Lembro de conhecer seu canal Pela introdublada de Isaac E depois de entrar no perfil Maratonei os poucos vídeos Que tinha aqui Mesmo sendo poucos Tinha uma excelente qualidade E dava pra notar O quanto você gostava Do que fazia Te acompanho desde então E fico muito feliz De saber que você está Tendo tal reconhecimento Espero que continue Sempre melhorando E rumo a um milhão Cara, muito obrigado Por esse comentário Você então é um dos mais antigos aí Pra galera que chegou por agora Tem vários vídeos meus privados aí Eu já fiz análise de outros vídeos O canal existe aí Mais ou menos Desde 2020 Só que eu só comecei A fazer vídeos mesmo Lá na metade de 2022 E ver que tem Algumas pessoas Que conheciam o canal Lá de antes É muito louco Então muito obrigado LucasXD Se você fosse um animal Qual você seria? Eu queria muito ser um rinoceronte Alexandre Marques 2514 Parabéns pela conquista Te acompanho desde Acho que 100k De onde veio o nome Save Manual E vai ter Speed Run E vai ter Speed Run de Rayman Sabe aquela época lá De Playstation 1 Onde você jogava um jogo E você salvava E se você não salvava E desligava Pronto, já era Vai ter que recomeçar tudo Então Eu sou dessa época aí Eu sou aquele cara Que na hora de salvar o jogo Eu salvo uma Duas Três Quatro vezes Eu quase nunca confio Que o jogo vai ter Save Automático Então eu vou sempre fazer O Save Manual E aí quando eu comecei A pensar em nomes Pro canal Eu pensei Pô, o que que existe Em jogos assim Que eu gosto de fazer E tem uma coisa Que eu tô sempre ali É o Save Manual Matzim14 Save, você é de qual estado Do Brasil? DF Sou mais um Zé 8580 Save, como foi tua jornada Com os jogos? Qual o teu primeiro videogame? Qual a sua primeira platina? Qual o primeiro Speed Run Tu tentou? Coisas do tipo Amo teu canal Dá pra sentir o cheiro De coisa bem feita Coisa feita com amor Todos os Zé do mundo Tamo junto aí Meu pai me apresentou Os videogames Quando ele tava jogando Donkey Kong Country 1 Então o primeiro videogame Que eu tive Foi um Super Nintendo Eu não lembro qual foi O primeiro jogo Que eu fiz 100% Mas eu sei que a minha Primeira platina Foi em Nier Automata E a primeira Speed Run Que eu tentei Foi Super Mario World Naquela rotinha De pegar 11 saídas Sabe? Sai do castelo Pega o secreto Vai na estrela Vai pro Bowser Blau Ed Ferreira4867 Demora quantas horas Pra editar um vídeo De explicando Speed Run? Cara, isso depende muito Do jogo O primeiro vídeo que eu fiz Que foi explicando O recorde mundial Da Speed Run de Cuphead Eu escrevi Gravei e editei Em um dia Agora, o vídeo de Dark Souls Foram aí o que? Uns 5 dias editando Então depende muito Do jogo E agora que eu tô começando A fazer jogos Que não são totalmente 2D Que tem esses Entendeu? O que eu tô querendo dizer? São jogos mais difíceis de editar Porque eu tento colocar Mais um aspecto Visual Uma coisa mais bonita Uma coisa com Mais elementos Então devora um pouco mais Então, sei lá Depende Que respostinha Baia, né? O que você acha de usar Em calculadoras Nas Speed Runs Tipo na Speed Run de Minecraft Cara, existem vários jogos Que você precisa De um certo modo Anotar as coisas E facilitar a sua vida Se são meios de você Não interferir no jogo em si Mas, por exemplo Anotar algo Eu acho que é totalmente válido Nas Speed Runs de Final Fantasy Se eu não me engano A galera fica com a tabela Sabendo exatamente O que tem que fazer Aposto Quais são as possibilidades Então, não é algo Que vai interferir no jogo em si É mais uma referência De informação Que a pessoa precisa Para ela fazer uma boa run Então, totalmente ok Quilua 4358 Você já pensou Em abrir um canal De gameplay? Existe o save automático Onde eu coloco Os vods das minhas lives Então, para quem não está ligado Eu faço live aí na Twitch E devo começar a fazer live Lá no save automático Então, é onde eu estou colocando As minhas gameplays totais, né? Inclusive, tem esse vídeo aqui Quando eu passei Do panteão de Hallownest Pela primeira vez Uh! Kaizan 5991 A calvície está chegando Imagine um patrocínio Daquela coisa Que parece save manual Noiado4624 Tem algum jogo Que mudou a sua visão de mundo? Death Stranding E Metal Gear Solid 2 Inclusive, tenho planos De falar sobre esses jogos No futuro E justamente sobre esse aspecto Save manual Qual o jogo Que você mais odeia? Cara, odiar uma palavra Tão forte Um sentimento tão negativo Eu nunca mais Quero jogar esse jogo Na minha vida Link 3090 Pretende jogar quais jogos Esse ano de 2024? Nesse ano eu pretendo Que saia aí Que eu possa jogar Silk Song Gostaria muito de jogar também Metal Slug Tactics Stellar Blade Silent Hill 2 Remake Não sei se vai ser esse ano Mas eu gostaria muito De jogar o Metal Gear Solid 3 Remake Que agora é o Metal Gear 3 Delta, né? Berserk Boy Black Myth Wukong E o remake de Paper Mario The Thousand Year Door Ah, e recentemente Anunciaram também A continuação de Ender Lilies O Ender Magnolia Quero muito jogar User BM 5KB 4D K3T Sua voz é assim nos vídeos Ou não? Ah, não Na verdade Eu uso uma inteligência artificial Pra mudar um pouco A minha voz E aí dependendo De como eu Eu organizo aqui O efeito Ela consegue Ir do mais animado Possível Pro jeito normal Que eu falo normalmente Então é mais ou menos Isso que eu utilizo Na minha voz Kelvin 9400 Já tomou água hoje? Não é água com músculo Não é água com músculo Super Jogador 3317 Qual programa você usa Hora editar? Eu uso o Premiere Com o After Effects E bom, como encerramento Esse aqui é um vídeo Totalmente sem roteiro Gravado no Freestyle Mostrando essa minha cara Toda bagunçada Ao vivo E em cores Mas enfim É só pra ter essa intimidade Próxima aqui com vocês E novamente Muito obrigado Pelos 500 mil inscritos Nem eu acredito direito nisso ainda A ficha demora muito pra cair Claro que o objetivo Tá lá no 1 milhão Talvez a ficha caia Quando chegar lá Eu não sei Mas eu tô aproveitando Todos esses momentos E esse ano Eu espero conseguir Fazer mais vídeos Mais shorts Conseguir trazer Novos quadros pro canal Fazer mais speedruns Só que ao mesmo tempo Falar de outras coisas Miro documentários Outras histórias E de verdade Eu fico muito feliz Com o apoio de todo mundo Eu acho surreal Tanto que vocês apoiam Tanto que vocês gostam Dos vídeos Eu faço eles com muito carinho Realmente Eu dedico meu tempo Praticamente todo pra isso E tem sido muito legal Fazer isso Sei lá Eu tô muito feliz Espero conseguir encontrar Algum de vocês aí Seja em eventos Alguma coisa Espero aprender Como é que consegue Patrocínio pra esse canal Também Porque né Mas enfim né É essa coisa De conseguir patrocínio Tornar o canal Mais rentável né Conseguir fazer mais collabs Conhecer outros Colegas De profissão Outros youtubers Eu tenho um contato Muito massa aí Com o Pytrol O Luan Gameplays Pô o cara Ele deixa eu usar As dublagens dele aí Então pô Muito obrigado Luan É Ao Andy Júnior O Jillian Pô o Ironic Roseiro Um amigo que eu fiz Através das lives Claro que se eu for mencionar Todo mundo Eu vou acabar esquecendo Mas todo mundo Todos Todos vocês Aqui ó Você Que ajudou A esse canal A crescer A ser o que ele é Hoje Muito obrigado Eu sou extremamente agradecido Por todos aí Pelo apoio E vamos que vamos né Esse vídeo eu não sei pra onde ele vai Não sei como ele termina Não sei nem como encerrar isso aqui Mas muito obrigado De verdade Eu só tenho a agradecer Ainda é tudo muito maluco Na minha cabeça Vocês Estão mudando a minha vida E é isso Pra não perderem O progresso no canal Faz o save mano Uau E aí Obrigado.